Eu desafio vocês a deixarem o like nesse vídeo antes que eu peça o like. Se vocês perderem esse desafio, vocês vão ter que deixar o like. Então deixa o like aí. Vocês perderam o desafio, então deixa o like. O miserável é um gênio! Ah, e assista esse vídeo até o final porque tá muito divertido, pessoal. É isso aí. Vamos pro vídeo. E aí, pessoal? Eu sou o Horizon com mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com o remake do The Legends, pessoal. E aqui em cima tá escrito o nome do criador e o que ele usou pra criar esse jogo. Ele usou Construct 2, velho. Esse programa aqui é muito bom. Eu já tentei criar um jogo nesse programa, mas as coisas não saíram conforme planejado. Mas, enfim, eu tô aqui com o jogo, velho. Já comprei o personagem Broly. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um torneio aqui, velho. Um torneio pra poder conseguir uma grana aí e comprar outros personagens. Eu vou escolher esse mapa aqui porque esse mapa aqui é muito legal. O mapa do Templo do Kamisama. E eu tô com o Broly. Logo o Broly, né, velho? Eu comprei logo o Broly porque o Broly é demais. Tá, cuida! Eu fui elogiado pelo Hirosei. Vou não saber. Vamos lá. Aqui o torneio. Nossa, mano, eu vou já lutar de cara com a minha réplica. Vou lutar logo com o Broly. E o prêmio é esse daqui, ó. Mil moedas de ouro, velho. Vai ser muito insano. Vamos lá. Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Eu não joguei muito ainda, não. Mas, enfim. Eu sou o Broly do lado esquerdo, pessoal. Esse aqui que tá dançando o Reboleite, ó. Reboleite, ó. Reboleite, ó. Reboleite. Que doideira. Mas, enfim. Vamos aqui. Quebrar ele na porrada. Como eu tô jogando no teclado, eu vou ter que tirar essa... Eu sou a opacidade aqui dos botões. Beleza? Aí, agora sim. Agora sim. Quebrar ele aqui na porrada. Acabar com ele logo. Aqui mesmo, ó. Fala um A pra você ver. B. Aí fica difícil, né, meu filho? Toma. Olha só, cara. Uuuu, que da hora, mano. Ó. Toma. Deu conta de hit 18, velho. 18. Girou bastante sangue. Qual é, mano? Beleza, cara? Ai, meu Deus. É a mesma técnica. Não. É? É uma técnica diferente. Que massa, velho. Olha isso. Cara, eu tô matando ele. Matei, velho. Mas, olha só. Passei sufoco aqui, velho. E, olha só. Cada vitória você consegue 100, velho. Muito da hora. Gostei. E, agora, a gente vai enfrentar o Android 18, mano. Olha só. O Android 18 ganhou. E, olha só quem tá ali, mano. O Android 17 também. Que da hora. Beleza. Eu tô confundindo os botões aqui, velho. Eu não tô acostumado ainda. Então, tô meio que desvantagem aqui. Ó. Eu quero carregar. Tô apertando o outro botão aqui. Que doideira. Enfim, já vamos aqui, velho. Lançar o poder máximo do Broly. Chega um pouquinho mais perto. Calma. Ai, 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 ai. E ela me pegou. Protege, protege, protege. Sai fora. Ai, caramba. Tá me acertando. Beleza. Não, agora... Caraca, eu perdi todo o meu... Perdi todo o meu Ki, velho. Não acredito nisso, não. Caraca, ela tá se protegendo. O poder do Broly, ela tá acabando. Eu não vou perder pra você, não. Sai fora, ô Android. Caraca, ela tá com o Ki todo... Todo cheio. Ela vai usar a técnica dela. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Ai. Ai. Sai daqui. Sai daqui. Vai, atira, atira. Ah, ela usou. Não, 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 não. Caramba, velho. Olha isso, velho. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Ah, não. Mano, que técnica mais absurda. Ah, eu não vou perder pra você. Eu não posso perder pra você. O Broly? O Broly perder pra você, menina? Cara, tá empatado. Eu tenho que ficar atacando o poderzinho aqui, porque eu tô... Tô querendo usar a minha técnica, só que ela não deixa, velho. Enfim, consegui aqui, velho. Foi difícil, tá? Ah, o Black perdeu. Não acredito, não. Não acredito. Caraca, o Black perdeu, velho. Que isso? Isso é o Vegeta Ultra Ego, né, velho? Não dá essas coisas, não, hein? Eu tô ganhando de lavada aqui, velho. Como é que você chegou na final, meu filho? Como é que você chegou na final e tô ganhando aqui de lavada? Tá sendo mais fácil, velho. Que absurdo. Como é que pode? O cara chega na final e eu tô ganhando facilmente, velho. Olha isso, velho. Eu vou até carregar todo o meu Q aqui e utilizar a minha técnica fatal. Ó, ó, ó. Agora vai. Não, não. Eu apertei errado. Não! Apertei errado. Não acredito. Agora eu tô pagando pelo meu erro aqui. Calma aí que ainda eu tô com o Q. Então agora é minha vez. Toma! Toma! O Vegeta Ego, caramba! E eu sou o campeão, né? O campeão aqui, o Broly. Campeão da batalha. Consegui 100. Mais 100 aqui. E mais 1.000, né? Porque eu ganhei aqui, ó. O troféu. Chora a todos vocês aí que ficou pra trás. É nóis! Olha só. Conseguimos 1.300. Pra conseguir os personagens eu preciso acima de 2.000, né? Que é o mais baratinho que tem aqui, ó. 2.000. Se bem que você começa esse jogo, pessoal, com 6.000 de money. Então dá pra você comprar dois personagens se você quiser. Só que eu fui direto no Broly. Comprei logo o Broly de 6.000. E acabei ficando sem nada. Mas, enfim, pessoal. Esse jogo é muito bom. Esse aqui é o Goku Tristito. Olha só que da hora, velho. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Falou. Esse vídeo foi mais só o torneio aqui, lutando contra o pessoal aí. Mas é isso aí. Gostei do jogo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho